Olha só essa notícia, policiais militares do 14º Batalhão da PM em Ipatinga receberam uma ligação especial. Era de uma menina de 10 anos, a Tauana. Ela estava preocupada com o retorno das aulas, a família dela passa por dificuldades financeiras e ela decidiu ligar para os militares para saber se eles poderiam doar o material escolar para ela. Os policiais então resolveram o problema da Tauana e doaram o que ela precisava para começar o ano letivo. Parabéns à Tauana, parabéns aos policiais militares por esse gesto nobre. Deus abençoe todos vocês.